Mãe 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 Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você não tem preço Mãe Você é tudo de bom Mãe Você é uma bonita Mãe Amor da minha vida Mãe Minha melhor amiga Quem te conhece Te quer Mãe Você pra mim É o melhor Exemplo de Mãe Quer dizer amor Mãe Quer dizer Poeza Mãe Sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe Quer dizer carinho Mãe Quer dizer beijinho Mãe Acha que eu sou especial Quantas vezes eu não te exultei Escolhi os meus domingos Mas você não desistiu de mim Você sempre fico além Do que os outros conseguiam ver E porque você orou Eu venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você não tem preço Mãe Você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita Mãe Amor da minha vida Mãe Minha melhor amiga Quem te conhece Te quer Mãe Você é pra mim É o melhor Exemplo de Mulher Mãe Mãe Você é pra mim É o melhor Exemplo de Mãe 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 Obrigado.